Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a mecânica clássica. Dando prosseguimento ao nosso trabalho, vamos então, agora muito cuidadosamente, escrever derivada do momento angular total em relação ao tempo. Isso é igual ao somatório em I valendo de 1 até N maiúsculo. Aqui nós temos N subíndice I sobre índice linha, produto vetorial, F subíndice com a força F subíndice I, forças externas. Mas aqui nós podemos reorganizar os somatórios nessa forma. Somatório do subíndice I valendo de 1 até N, somatório do subíndice J variando de 1 até N maiúsculo, indiferente de J, de modo a excluir a alta interação ainda no âmbito clássico. Aqui R subíndice I, produto vetorial. R sobre índice linha, subíndice I, e aqui as forças de interação interna entre as partículas clássicas. Muito bem. Então, agora, cuidadosamente, nós vamos fazer um estudo sobre este segundo termo, o qual inclui aqui, prevê aqui, e expressa aqui neste termo, eido aqui as forças internas. Eidas aqui as forças internas. Pois bem. Então, agora, vamos cuidadosamente tratar este termo, este segundo termo, associado às interações internas do sistema composto por N partículas, sistema clássico composto por N partículas, considerando que essas interações são interações clássicas. Então, o somatório em I variando de 1 até N, somatório em J variando de 1 até N maiúsculo, I diferente de J, excluindo, excluindo, auto-interação. N sobre índice linha, subíndice I, produto vetorial com F, subíndice I e J. Muito bem. Aqui nós podemos escrever... Podemos escrever da seguinte forma, somatório em I variando de 1 até N maiúsculo, somatório em J variando de 1 até N maiúsculo, I diferente de J. aqui nós podemos escrever sem perda de generalidade, R subíndice I, produto vetorial com F, I e J. aqui sobre índice linha, mais dividido por 2, mais R subíndice I, produto vetorial com F, I e J. aqui sobre índice linha, também dividido por 2. Muito bem. Como que nós vamos tratar... Então, se pusermos o 1 sobre 2 em evidência, nós teremos 1 dividido por 2. Então, aqui nós teremos o somatório em I variando de 1 até N, somatório em J variando de 1 até N maiúsculo, I diferente de J. mais somatório em J variando de 1 até N, I diferente de J, R sobre índice linha, I produto vetorial de F com F e J. Pronto. Muito bem. Então, próximo passo... Então, vamos... Agora... Usufruir de algumas propriedades com relação aos operadores de soma em espaço discreto. Aqui nós temos... Vamos analisar... O resultado desta operação, desta soma, deste duplo somatório, este resultado é invariante. Invariante, sob troca nos índices de soma, bem como a invariante, o resultado do mesmo modo invariante, sob troca na ordem de aplicação dos operadores de soma, em geral, na maior parte dos casos. De modo que... Vamos escrever assim, aqui separadamente, fazer a seguinte análise. Deste segundo termo, por exemplo, somatório em I variando de 1 até N maiúsculo, somatório em J variando de 1 até N maiúsculo. R sub índice I, produto vetorial F, L, I e J. Isto pode ser escrito... stakeom... ito como... ito tudo... Transcrição... retiroundo em I... ribuco or mais tariffs com I blijando de 1 até N maiúsculo, somatório em I variando de 1 até L maiúsculo, somatório em I variando de 1 até N maiúsculo... ou seja, o I substituído por J, o J pelo I, então aqui é J diferente de I, então nós temos R sobre a índice linha J, produto vetorial de F, J, I, substituindo I por J e J por I. Pois bem, então agora, nós sabemos que esta troca, esta inversão, esta troca dos índices, em outras palavras, o resultado da operação de soma é invariante sob troca dos índices, bem como o resultado da operação é invariante sob troca na ordem de aplicação dos operadores de soma, de modo que nós podemos escrever somatório em I variante de 1 até N, ou seja, mudar a ordem de aplicação dos operadores de soma, fazer somatório em J variante de 1 até N, J diferente de I, e aqui R sobre a índice linha J, produto vetorial de F, J, I. Muito bem, então, guardando este resultado, vamos substituí-lo adequadamente neste termo. Então, agora, voltando para este termo, nós temos 1 sobre 2, 1 sobre 2, aqui nós temos somatório em I variante de 1 até N, somatório em J variante de 1 até N maiúsculo, R sobre índice linha, subíndice I, produto vetorial com F de I, J, e aqui está I diferente de J, mais somatório em I variante de 1 até N maiúsculo, somatório em J variante de 1 até N maiúsculo, e então nós temos R sobre índice linha, subíndice J, produto vetorial de F de I. Então, agora, aqui, J diferente de I. Muito bem, então, como que nós vamos tratar? Vamos escrever adequadamente e o faremos durante a próxima aula. Agradecemos a atenção de todos vocês. Muito obrigado.